Você sabia? A CIDADE NO BRASIL Você sabia? A CIDADE NO BRASIL 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 E se possível compartilhe esse vídeo com todo mundo Aqui a gente vai deixar algumas sugestões Para você continuar assistindo o nosso canal Contamos com a ajuda de todo mundo Para ajudar esse canal a crescer Então Um abraço do BreakBalk aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.